Câmera nova, câmera nova, la 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 E o que acontece quando uma distopia futurística se encontra com os X-Men? É isso que a gente descobre em A Ilha dos Dissidentes, da escritora brasileira Bárbara Moraes Ou para os íntimos Bells Em meio ao meu amor por HQs, os X-Men sempre tiveram um lugar especial no meu coração Desde pequeno, eu acompanho a história deles, eu comecei a ver pelos desenhos, né? E tinha os poderes, os vilões, as batalhas E daí eu comecei a ler as HQs Daí no último vídeo de lançamentos, eu não sei se vocês repararam Mas quando a gente apresentou esse livro aqui Eu fiquei morrendo de vontade de ler E dito e feito, assim que eu saí de lá eu roubei o livro do Danilo Não tá, mentira, ele me deu o livro E eu li e tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, maravilhoso O livro é escrito em primeira pessoa E a gente vê tudo pelos olhos de Sibiu Varuna E ela nasceu Na verdade é importante vocês saberem que No mundo em que ela vive existem duas grandes nações A União e o Império do Sol E eles estão em guerra Gerações e gerações E ela nasceu num território disputado Num território de guerra Onde a galera tá morrendo e tem minas Então ela nunca conheceu paz na vida dela E a narrativa já começa quando ela consegue ganhar um sorteio Pra ir pra um dos territórios de paz da União Só que ela tá num navio chamado Titanic 3 Que afunda Juro Ele afunda, ele naufraga Daí a galera que tava no navio Cai na água e rola aquela coisa tipo de Titanic E começam a morrer afogados A morrer congelados Só que ela é a única sobrevivente E aí que descobrem que ela é o que? Uma anômala Ou pra melhor explicar Uma mutante Ela tem poderes E eu tive muitos problemas Pra me identificar com a personagem Com a Sibiu Porque é o seguinte Ela é uma personagem que tem uma bagagem emocional enorme E uma menina que viveu num campo de guerra Num campo de batalha Nunca conheceu paz na vida E que sobreviveu a um desastre Em que milhares de pessoas morreram Ao redor dela Certamente ficaria com cicatrizes pro resto da vida Mas não é assim que a autora Bells retrata a personagem Havia muito, muito, muito espaço Pra autora mostrar pra gente As dificuldades que a Sibiu tem Em se adaptar a uma vida Que agora ela tá num lugar tranquilo E acaba que a gente fica sabendo muito pouco Sobre o passado dela E enquanto o desastre do navio Assombra ela por algumas páginas Ela esquece de tudo rapidamente Gente, meu navio naufragou vindo pra cá Você acredita? E que trânsito, meu Deus O que que tem pra janta? Bem assim E além disso Depois que ela é apresentada pra cenária de Pandora Que é onde os anômalos vivem Os anômalos, né? Os mutantes, a galera que tem poder A gente passa a narrativa alguns dias dela lá Conhecendo a família que ela tá morando Ou indo pra escola Mas depois disso A narrativa pula Semanas e semanas pra frente Então perde aí Uma grande oportunidade De criar esse desenvolvimento de personagem Pra gente começar a entender melhor a personagem E começar a se identificar melhor com ela E com os personagens secundários Mas paciência E o que acontece É que eu custei bastante Acreditar na Sibiu como personagem Até alguns diálogos construídos E que ela fala Parece uma coisa um pouco forçada Não tá de acordo com a personagem em si Tem uma hora em que o personagem secundário Faz uma piadinha Uma revelação engraçada E é exatamente assim que ela responde Até eu fiquei impressionada com isso Tenho de confessar Gente, que adolescente que fala desse jeito Não existe Porém Isso é uma coisa que é ajustada E resolvida Conforme a narrativa vai indo pra frente E acho que porque a gente vê as coisas Do ponto de vista dela E ela mesma Numa personagem tão bem construída assim Os personagens secundários Acabam roubando um pouco a cena Tiveram vários trechos do livro Em que eu tava mais preocupado com eles Do que com ela E olha que eu tava vendo A história pelos olhos dela Eu devia estar super preocupado Tipo, meu Deus As coisas estão acontecendo com ela Comigo, né Que sou o leitor lendo Do ponto de vista dela Mas não foi assim Mas esse deslize com a protagonista Não tirou o brilho da história pra mim A sociedade construída pela Bels É super interessante Após uma guerra nuclear e biológica Que matou vários e vários humanos Os humanos sobreviventes Alguns deles começaram a apresentar Esses sintomas de mutação São os anômalos em si E aí a imaginação corre solta Com os poderes Você tem grito supersônico A habilidade de atravessar objetos sólidos Telecinesia Telepatia E por aí vai E assim como em X-Men Aqui em A Ilha dos Dissidentes A gente trata de um tema Super polêmico E que tá em voga bastante Que é o preconceito E aqui a gente tem basicamente Um apartheid É assim que pronuncia, né Apartheid Que se escreve apartheid Bom, tem um apartheid Onde os anômalos vivem Em cidades diferentes E quando eles vão Pra cidade das pessoas normais Eles só podem entrar Em alguns lugares Ou precisam de autorização Ou então existem Lugares específicos Onde eles podem transitar E por aí vai E assim Eles tem que até usar Uma roupa de cor amarela Que é a cor de atenção, né Que é pra mostrar o perigo Que eles representam Pra sociedade Super preconceituosa Com os anômalos A capa que tem esse símbolo aqui Que super parece O emblema dos vingadores É na verdade O símbolo dos lugares Em que os anômalos São proibidos de entrar Então é um A Com um proibido aqui É sentido, né E é super interessante A descrição que a autora dá De quando a Sibio Finalmente Realiza Ela tem a realização De que Ser um anômalo Na verdade É enfrentar o preconceito Dessa sociedade E tá aqui Eu marquei pra vocês E então Começo a notar O que as nossas vestes Amarelas Significam As pessoas mudam De calçada Para não passar perto As mães Escondem as crianças Os vendedores Ambulantes Se afastam Temos portas Lojas Bebedouros Banheiros E vagões De metrô Diferentes Temos cidades Diferentes Precisamos de autorização Só pra ir De um local A outro É como se fôssemos Portadores De alguma doença Contagiosa Transmitido pelo ar Ou pelo toque Sim, mas no lar vibrou A temática Permite que esse lado Da história Seja super bem desenvolvido E até o final Desse primeiro livro Aqui Eu não me decepcionei Eu achei que a Bel Teve muito tato Em entrar nessa temática E trabalhar isso E acho até inclusive Que alguns leitores Que possam vir a ser Racistas Machistas Misóginos Ou homofóbicos Talvez eles abram os olhos E vejam que assim Se preconceito é uma coisa Muito idiota Mas né É uma esperança Eu super me senti Bem representado Apesar de que eu mesmo Nunca sofri Preconceito dessa forma Felizmente Da metade pra frente Pro livro O ritmo muda bastante Ele fica mais frenético Mais rápido E começa muitas ações De... Muitas... Muitas... Muitas trechos Gente Muitos trechos De ação e de tensão E assim Super bem descritos Até cinematográficos Eu confesso que Quando tem muita ação Acontecer no mesmo tempo Eu fico meio confuso E perdido Mas eu consegui acompanhar Bem aqui nesse livro É um livro que tem Começo, meio Mas não tem fim Muitas questões Não são respondidas E talvez até porque Ele seja o primeiro livro De uma trilogia Ela tenha deixado Dessa forma Mas eu confesso Que eu preferiria Ter um livro Com uma história Mais completa Em mãos E assim Várias pistas Vários mistérios Que são abordados Aqui nesse livro Nem no clímax Eles são resolvidos Dessa forma Então É mais pra galera E correr E comprar o segundo livro Quando ele lançar E eu sinceramente Acho que tinham coisas Que já poderiam ter ficado Melhor explicadas Nesse primeiro livro Mas talvez seja Porque eu seja Super Talvez seja Porque eu seja Mas talvez seja Porque eu sou Muito ansioso E quero respostas logo E fica uma reclamação Várias horas Em que tinha Uma grande revelação A personagem Tava lá falando Da revelação E era interrompida Por outros personagens Isso É Sacanagem Mas apesar de tudo Foi uma leitura divertida E prazerosa E que me deu super vontade De continuar lendo As continuações O segundo e o terceiro livro É uma trilogia Trilogia Anômalos Volume 1 E A Ilha dos Ocidentes Vai levar Três troninhos Amarelos e radioativos E é essa Minha crítica de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Acompanhe a gente No Twitter No Facebook Se você for novo aqui Se inscreve no canal Não custa nada É um clique Pra você sempre receber As nossas novidades Três nossos vídeos Eu, Danilo Lúcia Vídeos de lançamentos Futuras tags Futuros vídeos especiais Uhul Né Só diversão E é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau